Galera, eu tô assistindo o lançamento da Cybertruck aqui, né? O evento da Cybertruck e ela deu pau na Porsche puxando outra Porsche, hein? Caramba, isso aqui foi sensacional, cara. Simplesmente uma picape, galera. Isso aqui é uma caminhonete, isso aqui é pra você andar na roça, pra você andar na fazenda, pra você andar em estrada de chão dando pau em Porsche, cara. Surreal, inacreditável. Sabe uma coisa que eu acho que faltou na Cybertruck, galera? Tipo, na minha opinião, cara, sabe a única coisa que faltou ali pra Cybertruck ficar o fino do fino do fino do fino, ter neon na parte de baixo, cara. Se ela tivesse um neon branco, mas tinha que ser um neon forte. Ou os caras poderiam colocar na versão mais top da Cybertruck, colocar um neon branco na parte de baixo, eu acho que ia ficar muito, muito top à noite, porque ela já tem aquela faixa, né? Branca ali, aquela assinatura branca na parte da frente, tem assinatura vermelha na parte de trás. Qualquer pessoa vai saber que a Cybertruck é a Cybertruck mesmo a 50 mil quilômetros de distância, você já sabe pelo designer, mas se a Cybertruck tivesse um neonzinho branco, acho que só faltou isso pra dar aquele finé. E você poderia regular se você quer que ele fique ligado ou não, né? Você poderia controlar como motorista ali, se você quer que o neon branco fique ligado. Mas se ela tivesse um neonzão branco embaixo, cara, eu acho que ia dar uma estética, ia dar o visual. Acho que foi a segreda do bolo que faltou na Cybertruck, é só ter esse neonzinho na parte de baixo aí, mas eu achei muito insano, cara. Cybertruck deu pau aí na Porsche, puxando outra Porsche, cara. Você é louco, a galera da Porsche lá deve estar pedavina, mano. Os caras devem estar muito bravos, mano. Imagina a diretoria da Porsche vendo uma coisa dessa. Carro elétrico, né, velho? É outra coisa, é outro mundo, é outro universo, tipo, meio que você coloca a Porsche meio que antigo, sabe? Você deixa o futuro e o passado, tá ligado? Tipo, achei isso real, mano. Os caras não brincaram não nessa apresentação aí. Quem assistiu o evento, deixa nos comentários. Eu acho que é isso. Se tivesse um neonzinho branco ali, cara, na parte de baixo, ia dar aquele toque final que a Cybertruck precisaria aí pra fechar com chave de ouro, essa daí é a minha opinião, beleza? Deixa um like, se inscreva no canal. Galera, tá vendo muita promoção de iPhone essa semana, hein? Você que não viu, cara, acessa os links na descrição, se tu já tem iPhone e não tá usando carregador original, tu tá dando mole, você pode queimar a placa-mãe do seu iPhone aí, queimar a conexão de USB-C ou Lightning do seu iPhone, então compra um carregador original o quanto antes, galera. Para de ficar utilizando esse carregador paralelo aí, carregador sempre original Apple, tá? Vou deixar o link na descrição pra vocês poderem ver também o que tem de gente reclamando que tá dando PT em iPhone por tá usando carregador paralelo. Não é brincadeira, não. Não dá mole, não dá mole, galera. Acesse os links na descrição pra vocês poderem conferir. Vamos ver aí se realmente sai essa data aí especial de entrega, né, da Cybertruck aí pra ver se eles começam de fato a botar no mercado mesmo. Vamos ver se vai vir pro Brasil ou não, né, mas eu acredito que o preço aqui no Brasil vai ser realmente pra um grupo muito seleto, vai ser pra poucos aí ter uma Cybertruck na garagem. Se você tá vendo esse vídeo e você tem uma Cybertruck na garagem, deixa aí nos comentários. Você acharia legal se ela tivesse um neonzão branco embaixo dela pra você poder ligar e desligar a hora que você quisesse? Coloca aí nos comentários, eu vou gostar de saber, beleza? Valeu e até um próximo vídeo aqui do canal, galera. Se você gosta de tecnologia, esteja inscrito. Valeu!